Fala galera, aqui o Thiago do descontopassagensaereas.com.br No dia de hoje, dia 30 de novembro de 2020 A gente tem promoções exclusivas de passagens aéreas totalmente pra você E eu vou te passar todas as informações Hoje a promoção no caso é da Azul Ela estendeu a campanha do Black Friday, que é o Azul Friday E eu vou te passar todas as informações pra você aproveitar essa promoção Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaereas.com.br Se inscreve agora pessoal, porque todos os dias a gente tá aqui Trazendo somente as melhores passagens aéreas relâmpago totalmente pra você Uma nova novidade também é que agora você pode se cadastrar na minha lista VIP É só você colocar seu nome e seu e-mail que eu te mando dicas exclusivas E a gente vai ter um relacionamento muito maior a partir daí Além de dicas, promoções, tudo eu vou mandar no seu e-mail a partir de agora É totalmente de graça e é o segundo link do YouTube na descrição do YouTube É só você clicar e se cadastrar Dito isso, a primeira coisa que você sempre deve fazer é entrar no meu site descontopassagensaereas.com.br É aí pessoal, em tempo real que todo santo dia tem promoção de passagem aérea E eu coloco tudo pra vocês, tá bom? Hoje a gente tem a promoção, no caso da Azul Friday Ela estendeu, ela prorrogou essa promoção do Black Friday Tem muita gente que nem ficou sabendo da Black Friday e da Azul E é isso que eu vou passar nesse vídeo A partir de R$189,00 você já consegue comprar as passagens aéreas Você precisa utilizar o cupom de desconto Eu vou te passar aqui também, ok? Mas essas passagens todas você encontra Esse desconto aqui é o primeiro link no YouTube Pode clicar que você vai cair na página do desconto passagens aéreas Onde eu já coloquei todos os exemplos aqui Das passagens aéreas que estão com desconto Então a gente vem saindo de Curitiba, São Paulo, Rio, Brasília, Recife, Porto Alegre BH, Fortaleza, Belém, Manaus, Goiânia, Cuiabá, Vitória, São Luís e Campo Grande Todas estão com preço excelente Vale muito a pena você comprar Por incrível que pareça Hoje as passagens aéreas mais baratas estão sendo da Azul Você vai ganhar um desconto de 20% Eles não falaram se a promoção vai acabar hoje Mas essa promoção acaba realmente quando os assentos acabarem Então pode acabar a qualquer momento É muito interessante Se você gostou de alguma coisa aqui Já compra porque está valendo a pena E são limitadas, extremamente limitadas Você vai ter que utilizar o cupom de desconto Que é o Azul20, tudo em letra maiúscula Para aproveitar essa oferta Eu deixei um link aí para vocês também É só você clicar no clique aqui Que você vai ser regirecionado no caso Para o site da Azul Onde aí no caso ele já tem um cupom de desconto Olha só E tem mais lugares aqui para viajar Além dos que eu coloquei no site Eu não tinha visto Mas vale a pena sim você Você dar uma olhadinha aqui Que está interessante sim Às vezes você acha uma promoção Que você não achou no Black Friday Aqui hoje, tá bom? Essas são ofertas de Cyber Monday Isso é uma coisa que as companhias Que todas as pessoas fazem Depois da Black Friday É como se fosse uma ressaca de Black Friday E está valendo a pena sim, tá bom? Se você não comprou Pode comprar Um pulo do gato aqui da Azul É você baixar o aplicativo, tá? Da Azul No seu smartphone Que geralmente as façagens aéreas No aplicativo São mais baratas Do que no computador Isso aí a gente vê um padrão Que já tem muito tempo, tá bom? Então dá uma olhadinha Eu acho que vale a pena sim Você pelo menos olhar Esses descontos, tá? Por incrível que pareça Como eu falei A Azul que não lançava promoções É muito raro a Azul lançar promoções Está com preço muito bom hoje, tá? E infelizmente A promoção da Gol acabou Se esgotou de fato, ok? Mas a gente também tem o Cyber Monday Da Latam Que tem preços também muito bons E vale a pena você conferir também Eu vou deixar o vídeo Da Cyber Monday da Latam aqui Porque se você não viu ainda Vale a pena você ver, tá bom? Eu não vou me estender muito nesse vídeo Porque eu falei bastante Sobre as Black Fridays De todas as companhias aéreas Você pode ver aqui no canal também Se você tiver alguma dúvida Ou quiser saber um detalhe a mais, tá? Muito obrigado por tudo Não deixe de se inscrever no meu canal É extremamente importante você se inscrever Para não perder atualizações como essa Dicas de passagens aéreas E muito mais Além disso Não deixe também De se inscrever na minha lista VIP Está bombando, pessoal É o segundo link na descrição do YouTube Você coloca o seu nome e o seu e-mail E eu te mando dicas exclusivas E a gente tem um relacionamento Muito maior a partir daí Tá jóia? Muito obrigado Um forte abraço E a gente se vê amanhã, pessoal Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri